Foi na delegacia esse senhor. Hum... Quer dizer que pequenininha assim já foi fechada? De quê? De puta? Vagabunda? Na verdade foi fechada como petista. Na hora da triagem me colocaram numa supinucela com um sujeitinho com um bigodinho que ficava gritando Anauê! Anauê! Durante uma semana tô ficando meio surda, daí fui ficando meio louca. Comecei a gritar também pra explicar pra eles que eu não era petista, nem comunista, nem porra nenhuma, que eu só é puta vagabunda mesmo. E que já dei pro nordeste inteiro. Por um, pra meu boi, pro padre e pro baitolo. Olha aqui. É puta! Né? É sim senhor. A quanto tempo? Sete anos. Porra! Tendo novinha assim. Doença? Dezoito, dezenove. Ohhhh! Olha isso aqui. Isso aqui é sífilis. Olha esse cheirinho. Cheirinho de gonorréia. Não sei sobre o nome não senhor. Vitória! Não. Não acredito. Outra integrante da CUT, meu Deus do meu Deus. Isso aqui pode dar um caldo mesmo. Você vai ter que dar um jeitinho nela. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho essa cajota. Vem cá. Vai, vai fazer dinheiro. Vai ter que ver de que aqui na nossa casa é assim. Não joga pra ver. Entendeu? 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 Vitória! Que é, Duran? Cadê nossa filha? Você não sabe. A nossa filha, Terezinha, está saindo com um caputão. Vagabundo? Vagabundo que nada. Ele tem isso aqui. Maléia. E é o que importa. Claro. Porque a gente precisa ir caminhar. Com licença. Vai estar linda. Vai estar. Queimando aqui. Vira. Olha. Olha só. Senta aqui princesa. Apresento. Gostei de ver. Pra se viver o amor Há que esquecer o amor Há que se amar Sem amor Sem prazer E com despertador Como funcionário Adivinar o amor Pra se ganhar o amor A te apanhar E sangrar E suar Como um trabalhador Ai, o amor Jamais foi um sonho O amor Eu vencei Já provei E é um veneno medonho E é por isso que há De se entender Que o amor não é um ódio